Muitas vezes a falta de apetite não tem a ver com o animal estar sendo muito seletivo porque ele está acima do peso. Às vezes pode ser um problema físico, às vezes pode ser um problema psicológico também. Mas o que acontece? A vacina pode causar uma febre, por exemplo, um mal-estar, e animais podem perder o apetite quando eles não estão se sentindo bem. Então existem várias doenças que podem fazer com que o animal perca o apetite. Febre, coisas que causam dor, determinadas inflamações, dor na boca, um dente às vezes está doendo muito, e quando ele vai mastigar dói ainda mais, então ele acaba não querendo comer. Então ele está com fome, mas ele não consegue comer porque dói, ou então ele está se sentindo mal e aí ele prefere não comer. Isso acontece com a gente também, a gente sabe como a gente perde o apetite quando a gente está doente com algum problema. Então tem colite, pancreatite, tem várias ites aí que fazem com que o animal perca o apetite. Tchau, tchau.